Desde já deixamos nossos agradecimentos e direitos autorais para o portal de notícias Yahoo, o link estará disponível aqui na descrição do nosso canal. O choque entre uma van e um caminhão nos Campos Gerais, no Paraná, resultou no falecimento de sete pessoas, entre elas seis professores. No fim da noite desta quinta-feira dia 11 de agosto, o motorista da van também foi uma vítima. Três pessoas ficaram feridas e continuam internadas em estado grave. Todos estavam a caminho de Curitiba, onde participariam da 8ª Conferência Estadual da Educação, que foi aberta e logo após encerrada, com uma homenagem às vítimas. A batida ocorreu por volta das onze e meia da noite, na cidade de Palmeira, no quilômetro 544 da BR-376. Dos desocupantes da van, somente três sobreviveram. O motorista do caminhão não se feriu. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, dois homens e quatro mulheres, entre eles o motorista da van, morreram no local do acidente e foram encaminhados para o IML de Ponta Grossa Paraná, que trabalha no reconhecimento oficial das vítimas. Além deles, outra passageira morreu a caminho do Hospital do Rocio, em Campo Largo, e três ocupantes, um homem e duas mulheres sofreram ferimentos graves e foram encaminhados a hospitais da região. A polícia científica compareceu ao local e as causas da batida estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Palmeira. De acordo com a EPSindicato, entidade que organiza a conferência e da qual os educadores eram filiados, os professores são das cidades de Cambará, Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré, pequeno município de somente 2.700 habitantes. Em nota, o sindicato disse que acompanha a condição e presta toda a ajuda necessária às famílias das vítimas. A programação da 8ª Conferência Estadual de Educação, que reúne cerca de 500 delegados de todo o estado em Curitiba, será reavaliada, publicou. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte declarou luto oficial de três dias pela morte dos educadores. Em nota, a pasta se diz chocada e triste. Nos solidarizamos com as vítimas, seus familiares, seus alunos, suas escolas, seus colegas de trabalho. Insoria Pública do Estado do Paraná manifestou solidariedade às famílias e profunda consternação várias entidades, partidos e candidatos políticos também manifestaram pesar pelas mortes dos educadores. Desde já nos do canal NT Notícias deixamos nossos sentimentos a todos os familiares e amigos. Legenda Adriana Zanotto